Marcos Aurélio, hoje tem essa equipe do Ipiranga e há uma expectativa muito grande que o esporte possa até fazer um bom resultado nessa partida logo no primeiro jogo. Mas não vai ser fácil, né? Não, até porque a gente sabe que se trata de semifinal, então o nível de concentração tem que ser muito alto. Então, por falar de Ipiranga, a gente tem que ter respeito, não por uma equipe pequena, mas pelos jogadores, pelos profissionais que estão lá. Então, acho que é um jogo importante para nós, para a nossa equipe e mais importante para eles, com certeza. Então, a gente tem que entrar dentro de campo determinado, concentrado e em busca sempre do resultado positivo, que vai ser importantíssimo para a nossa equipe. Você na expectativa de jogar logo mais, né? A gente fica ansioso, né? Então, acho que se a gente for para a capa, independente de quem for para a capa ou não, acho que tem que entrar com esse pensamento positivo que vai ser importante.